E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É um custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 kg. Está acabando o mês, viu? Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-811-1419 e você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de uma linda máquina de lavar com capacidade para 10 kg. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, ainda pode ganhar prêmios, né? Você não dorme no ponto não e manda sua mensagem. Me dá o horário aqui, diretor. Me dá o horário. São 12 horas e 5 minutos. Uma ótima tarde para você. A gente continua falando de prisões e continua falando de polícia. O Ministério Público Federal denunciou 94 pessoas por tráfico internacional de drogas. Todas ligadas à facção criminosa, a EFDN. E quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter, Sara Alencar, na tela. Fala, Sara. É isso mesmo, Marcela. O Ministério Público Federal do Amazonas denunciou à justiça 100 pessoas ligadas à facção criminosa Família do Norte por crimes como tráfico internacional de drogas e armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Entre os réus estão João Branco, Zé Roberto, Gelson Carnaúba e outros membros da EFDN. Além de laranjas, traficantes estrangeiros, seis advogados e um vereador. As investigações apontam que a facção criminosa conta com membros que ficam na região da fronteira para comprar drogas de traficantes estrangeiros e que, em seguida, transportam os entorpecentes e as armas para Manaus e distribuem para outras capitais. O dinheiro que era movimentado era ocultado em contas de laranjas. Pessoas comuns ou empresários que recebiam os valores, sacavam em agências bancárias em Tabatinga e entregavam aos reais destinatários, fornecedores de drogas da Colômbia e do Peru. Se somadas às penas pedidas pelo Ministério Público Federal para todos os réus nas ações penais, ultrapassam 3 mil anos de prisão. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Olha aqui, essa aqui é a foto do João Branco antiga, a foto antiga dele, viu? Mais uma vez a gente vê aqui, além das denúncias dos crimes que ele já cometeu aqui no estado do Amazonas de tráfico de drogas, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tráfico internacional de drogas. Além dos tráficos que ele cometia aqui dentro do estado, ele também cometia tráfico internacional de drogas. Assim está o João Branco hoje. A imagem do João Branco hoje, ele fez algumas cirurgias plásticas para tentar despistar a polícia, despistar as investigações, mas a polícia, o bem sempre prevalece. A polícia chegou na frente, conseguiu imagens dele já depois das alterações na face dele e acabou prendendo o João Branco na cidade de Paracaima, Pacaraima, Paracaima, Pacaraima, essa cidade aí lá em Roraima. E a gente vai trazer informações para você também, com mais detalhes, para você que está aí do outro lado. Ele estava com batedores, olha só, né? Estava perguntando aqui da Luana quando trouxe o papel para mim. Batedores, Luana, batedores, minha filha, para poder garantir a segurança do João Branco, esse narcotraficante, esse traficante internacional de entorpecentes que está preso. Olha só, você que está aí do outro lado precisa entender a importância dessa prisão. Ele comanda o tráfico internacional de entorpecentes, é um dos cabeças nessa doença, nessa desgraça que é aí o tráfico de drogas, né? O último integrante da FDN, o último integrante dos cabeças da FDN, porque a facção criminosa tem uma série de outros membros, uma série de outras pessoas também envolvidas e que se intitulam também membros da família do Norte, mas ele é um dos cabeças, é o chefe maior da família do Norte e foi preso. Isso é extremamente importante, deve ficar preso em regime fechado. É importante que se mantenha claro aí a proibição de acesso a qualquer tipo de meio de comunicação para que ele não fique fazendo contato e a comunicação e, consequentemente, a coordenação do tráfico de drogas aqui do lado de fora. O irmão dele, que estava também comandando o tráfico de drogas aqui no Estado, foi preso na última quinta-feira, no dia 18, o Zico, conhecido como Zico, e isso aí é uma providência que a polícia estava tomando, um passo ao combate ao tráfico de drogas enorme que foi dado. Ele foi preso já fazendo fronteira da Roraima com a Venezuela ali, graças a Deus a polícia conseguiu chegar e conseguiu prender esse homem. Por quê? Porque se ele passa a fronteira, ele ia ter que pedir ajuda dos policiais venezuelanos, porque a polícia não tinha gerência nenhuma ali dentro da Venezuela, e o que ia complicar ainda mais a situação para se pegar o João Branco, aí o João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, que, dentre outros crimes, também está sendo acusado do crime de ter matado o Oscar Cardoso em 2014, em março de 2014. Muito bom! A gente vai obtendo as informações e vai deixando você a par desse assunto, desse passo enorme contra o tráfico de drogas que a polícia dela, a Secretaria de Inteligência, acabou dando e vai trazer mais informações para você. São 12 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, vamos sair aqui das notícias que a gente está trazendo lá de Roraima, e vamos lá para o município do interior do estado, região metropolitana de Manaus, para Iranduba, porque nessa quarta-feira, por unanimidade de votos, a Câmara Municipal do município de Iranduba, caçou o mandato do prefeito Shinaik Medeiros, do PTB. O repórter Danilo Alves tem os detalhes, coloca na tela o Danilo. Após três meses afastado, o prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, foi caçado pela Câmara Municipal do município, na noite de ontem, depois de uma longa sessão extraordinária. O pedido de caçação foi apresentado pela Comissão Processante de Iranduba, depois das condutas realizadas pelo prefeito, antes do afastamento. Shinaik foi caçado por unanimidade. Eram necessários os votos de nove dos dez vereadores presentes, para confirmar o pedido do relatório. Houve duas votações, uma por quebra de decoro e outra por formação de quadrilha. Em ambas, todos os vereadores acompanharam o relatório, caçando assim o mandato do prefeito, que estava afastado do cargo desde novembro do ano passado, quando foi preso na Operação Cauxi do Ministério Público Estadual. Além do prefeito, outros vereadores e secretários que estavam envolvidos no esquema também foram caçados e presos. Vale ressaltar que ainda cabe à justiça eleitoral decidir sobre o futuro de Shinaik Medeiros. Eu volto com vocês no estúdio. Olha, é importante a gente dizer essas informações que o Danilo Alves está trazendo para a gente, que parece que ele abriu mão da defesa dele à administrativa. Ele ainda tinha direito a uma defesa, uma defesa final, antes dessa votação em que ele foi caçado por unanimidade, e ele abriu mão dessa defesa. Cabe recurso. Essa aqui é uma decisão que cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Não sei se ele vai querer recorrer, é provável que ele não recorra. Então são essas informações que a gente está trazendo do prefeito caçado. Shinaik Medeiros é considerado caçado do seu mandato de prefeito. Ele tem 120 dias, tem mais de 100 dias aí, para poder interpor qualquer tipo de ação e reverter essa decisão da Câmara Municipal de Iranduba. Não se sabe se ele vai fazer uso desse direito. Mas o fato é que, nesse momento, essas são as informações, a decisão ainda não transitou em julgado, não é uma decisão definitiva, porque cabe recurso, mas administrativamente, esse é o posicionamento da Câmara Municipal de Iranduba. Unanimidade de votos. Foi-se discutido muitas vezes ali, no momento em que se foi aberta essa votação, e todo esse procedimento administrativo, a que o prefeito Shinaik Medeiros foi submetido lá na Câmara Municipal, com relação a algumas legalidades, algumas informações que precisavam ser acauteladas, alguns procedimentos que precisavam se ter cuidado, porque podia correr o risco de fazer a anulação desse pleito administrativo, mas, pelo que se está vendo aí, não se sabe se o prefeito vai recorrer e vai fazer essas alegações dessas possíveis irregularidades nesse julgamento administrativo que aconteceu na Câmara Municipal de Iranduba. Mais uma vez, a gente destaca aqui toda a participação popular de Iranduba, todos os manifestos, os protestos, e principalmente dizer que o povo coloca, o povo tira. É assim que funciona na política brasileira. O povo colocou Shinaik Medeiros lá nas últimas eleições e o povo, por meio dos seus representantes legais, o tirou do cargo. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando as informações com a gente, acompanhando o programa da comunidade. São 12 horas e 13 minutinhos, a gente sai de Iranduba, vai para Parintins, onde uma criança de 7 anos foi estuprada. Tadeu de Souza, conta para a gente os detalhes e traz as informações. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses radicados da capital do Estado. Um caso está chocando a opinião pública, revoltando a opinião pública aqui em Parintins. Um homem é acusado de estuprar a neta de 7 anos. Na tela do Agora. A polícia civil prendeu ontem em Parintins um homem de 46 anos de idade acusado de ter estuprado a própria neta de 7 anos. A criança foi ouvida pela doutora Ana Denise Machado, que responde pela delegacia da mulher. Segundo ela, o exame médico comprovou que a menina sofreu abuso sexual. O acusado, que é a avó da garota, negou o crime e disse que está sendo alvo de uma armação para lhe prejudicar. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Aí precisa ser investigado isso aí realmente, né? Porque prejudicar pra quê? Pra que vão fazer uma acusação dessa aí no avô da criança, contra o avô da criança, pra prejudicar em quê? Isso tem que ser investigado realmente, mas eu tenho certeza absoluta que a delegada lá de Parintins, Ana Denise, vai trazer aí essas informações com mais detalhes e principalmente vai colocar quem é o verdadeiro culpado na cadeia, né? O fato é que foi uma criança de 7 anos, violentada psicologicamente, fisicamente e que vai deixar essa criança com traumas aí pro resto da vida. Espero que ela receba antes de mais nada esse atendimento da assistência social, de psicólogos, pra poder cuidar da cabecinha dessa criança e ela saber, entender que ela vai ser uma mulher de sucesso, uma mulher vitoriosa e uma mulher sem traumas e que isso vai passar, se Deus quiser, porque é o que a gente precisa torcer. São 12h15, você que tem doutorado, a gente volta aqui pra capital do estado, trazendo informações sobre donos de autoescola, né? A gente traz aí manifestações que eles estão fazendo desde ontem e hoje, mais uma vez, eles se reuniram para fazer reivindicações ao Detran sobre a instalação dos novos simuladores, que é agora obrigatório pra quem ia tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Quem traz informações mais uma vez pra gente é o Danilo Alves na tela. Pois é, os carros ficaram concentrados aqui próximo à área de instrução do Detran, na Santa Etelvina, bairro da Zona Norte de Manaus, e agora eles seguem para a sede do governo. A principal reivindicação da categoria das autoescolas é por conta da nova regulamentação do Detran, que obriga toda a CFC a exigir o simulador na hora de realizar o processo para tirar a Carteira de Habilitação B, no caso, para os veículos automotores, os carros. E o que acontece é o seguinte, eles pedem mais prazo para essa regulamentação ser totalmente colocada. Todas as autoescolas já pediram o simulador. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos de prazo para adequação, prazo para que a empresa forneça, porque a empresa não forneceu os simuladores. Já foram pedidos, os contatos são assinados, mas não foram entregues, porque a empresa também precisa de prazo. No momento, os instrutores já chegaram aqui na sede do governo, e ainda estão concentrados aqui, já estacionaram os carros para poder falar sobre essas reivindicações. O sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Amazonas, através da banca jurídica, ajuizou, na segunda-feira, uma ação cautelar com pedido de eliminar, visando suspender essa eficácia da resolução do CONTRAN, que é a resolução 543 de julho do ano passado, que obriga o uso do simulador no processo de formação para a obtenção da carteira da CNH, da carteira B, no caso do carro. Segundo um dos advogados, é impossibilitado de ter essa rapidez no processo, no caso desse equipamento, por conta aí das questões burocráticas e das questões também mesmo de ter equipamentos para se chegar até as autoescolas aqui do Estado. O DETRAN já até deu uma resposta, eles falaram que eles não podem dar mais prazo às autoescolas e sim apenas o CONTRAN, que no caso foi o que realizou essa resolução que pode dar o prazo a essas autoescolas. Além disso, há também a questão das áreas de treinamento, que eles afirmam sobre a precariedade das áreas de treinamento, eles afirmam que lá, no caso, além de ser um local longe, os próprios alunos, as próprias pessoas que vão realizar esse processo se sentem prejudicados por conta dos horários. Além disso, há a questão da carga horária. Existe um processo relacionado ao DETRAN que obriga o aluno a cumprir oito horas diárias, no caso, para poder ter a obtenção da CNH da categoria tanto A quanto B. E nesse ano, essa resolução, de acordo com o pessoal aqui da autoescola, foi limada e apenas cinco horas poderiam ser retratadas e sim, aí os alunos poderiam realizar essas aulas de cinco horas e para poder realizar esse processo para tirar a CNH. No entanto, essa resolução ainda não foi retirada do DETRAN e os alunos continuam precisando realizar as oito horas de aulas diárias para poder realizar o processo completo. Eles continuam por aqui, Márcia, a gente está acompanhando e a gente espera que eles consigam uma resposta tanto do governo quanto do CONTRAN. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Olha só, minha gente, não adianta o DETRAN vir agora, isso é a opinião da Márcia, né? Não adianta o DETRAN vir agora e dizer não, os donos de autoescola que resolvam com o CONTRAN. Se os donos de autoescola ali por meio do representante estão reclamando que a empresa que fornece os simuladores não tem equipamentos para fornecer as autoescolas. E aí, vão ser multados, penalizados, a escola não vai poder funcionar, não vai poder ter os alunos para poder fazer o treinamento desses alunos, a educação desses alunos para que eles possam tirar a carteira deles? Como é que fica isso? Eu acho que nesse momento o DETRAN tem que ser um pouco mais parceiro. O DETRAN que tem que preservar, que é um órgão ali que regulamenta e determina ali a organização do trânsito, ele tem que também trabalhar junto com as autoescolas para interceder junto ao CONTRAN essa dificuldade que eles estão vivendo, essa dificuldade que eles estão vivenciando. Na confusão lá, um dono de uma das autoescolas acabou sendo detido pela polícia militar porque os carros que estavam parados ali começaram a ser autuados pela polícia militar, começaram a ser notificados pela polícia militar e aí um dono se irritou, mas foi detido, mas já foi liberado. Eu acho que não é o momento agora de se exasperar, de se perder a paciência, de se irritar. O momento agora é de conversa. É preciso que o DETRAN mantenha esse diálogo. Porque a gente sabe que o COTRAN, DENATRAN, sei lá o quê, é como se fosse uma mulher de fases. Primeiro era obrigatório o extintor. Tira o extintor, não é mais obrigatório manter o extintor lá, aquele extintor que deu uma confusão danada. Um monte de empresa que trabalha com o extintor teve que comprar um monte de extintor para poder atender a população ali, os donos de veículos, tiveram, foi prejuízo. Porque o COTRAN veio, o DENATRAN veio, sei lá quem foi que veio lá, esses órgãos aí que já são, que o regulamento aqui, os DETRANs das capitais, dos estados, vieram desse primeiro determinado que tinha que ter o kit de primeiros socorros. Cancela tudo, ninguém mais vai ter que ter kit de primeiros socorros. E um monte de gente comprou os kits de primeiros socorros. Aí depois veio a situação dos extintores. Agora determina simulador. Ah, gente, peraí, bora ter um pouco mais de flexibilidade com relação a isso? Porque não pode os donos de autoescola que vivem disso, que sustentam as suas famílias, trabalharem desse jeito, com essa insegurança, com essa instabilidade. E principalmente, eles não estão deixando de comprar os simuladores porque não querem se adequar às normas, se adequar à legislação. Eles não estão comprando os simuladores porque a empresa que fornece não tem. E ponto! E vai caber aí ao CONTRAN. E eu menciono nesse momento o DETRAN, porque não é o DETRAN que faz a exigência. Quem faz a exigência é o CONTRAN. Mas eu menciono o DETRAN, porque o DETRAN intermediar junto ao CONTRAN e explicar essa dificuldade. Porque é muito mais fácil um órgão conversar com outro órgão do que o particular conversar com um órgão. 12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participe conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos continuar trazendo informações aí, dessa vez informações de polícia, porque a polícia já identificou mais um policial militar envolvido no sequestro de um homem que está desaparecido há quase um mês. Uma tristeza dar uma notícia como essa, viu? E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Priscila Gama. Coloca a Priscila na tela. É isso mesmo. O quarto envolvido no sequestro de Marinaldo Franco foi identificado. Ele é um cabo da polícia militar lotado no batalhão de guardas e ele tira serviços no IPAT. A polícia espera que ele se apresente aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros nos próximos dias. O delegado que acompanha o caso disse que as investigações estão avançadas, não descarta a participação de outras pessoas e de que a vítima ainda esteja viva. A gente investiga todas as hipóteses, inclusive a hipótese dele já está morto, né? O que não parece. Nós temos a informação de que ele foi sequestrado por um veículo determinado. Nós já sabemos qual é. Nas cercanias do Manou, ali entre a rua 37, foi colocado dentro de um veículo e foi embora. A partir daí, no dia 21 passado, um mês atrás. E a gente acredita que essas pessoas sejam as responsáveis também pelo sequestro, além da extorsão. A gente precisa avançar nas investigações. Quatro homens já foram presos. Todos são policiais militares. A acusação é de extorsão mediante sequestro. Eu volto com você no estúdio. Muito triste. Obrigada, Priscila Gama. Uma tristeza de denunciar isso, mas é como a gente sempre diz. A corporação não vai pagar por poucos. Muitos são bons e poucos é que estão estragados. E a polícia militar continua íntegra e idônea. E é isso que a gente tem para dizer. 12 horas e 23 minutos, uma quadrilha especializada em roubo de carros. Foi presa na noite dessa quarta-feira pela polícia militar, pelos mocinhos. Vamos colocar aqui na tela. A prisão aconteceu por volta das 19 horas, na Avenida das Torres, na zona centro-sul da capital. Nós chegamos a abordar o veículo na Avenida das Torres, que havia feito um roubo no Mercadinho, na mesma avenida. Foi encontrado dentro do veículo um revólver calibre .38 e perguntaram ao mesmo se ele havia roubado outros veículos. Ele levou a gente numa casa no São Júlio da Chadeu, que foi encontrado dentro da casa já outro veículo, um Gol Preto, com restrição de roubo. Esse elemento que efetua roubo, ele já tinha contato com o vulgo Playboy. O vulgo Playboy, ele esquentava os carros e fazia pedido de carros roubados. De acordo com a polícia militar, era Playboy quem encomendava os carros roubados. Ele adulterava os veículos e o distribuía ao restante do grupo para que eles praticassem assaltos pela capital. Os seis acusados são Hugo Gomes da Silva, que estava foragido da justiça há duas semanas, desde que fugiu do hospital 28 de agosto, Marcos Aires da Silva, Denis Moura de Lima, Jefferson Silva de Lima, Bruno Bispo Pereira, que havia saído há duas semanas do sistema prisional e, segundo a polícia, era ele quem encomendava o grupo, e o menor de 17 anos. Os suspeitos foram apresentados na 12ª DIP por roubo e formação de quadrilha e o menor encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Me deixa chateada envolvendo o menor nessa história toda. E no final das coisas a culpa sempre é do menor, né? É o menor que é o cabeça, é o menor que é o responsável. É pra acabar, só acredita que é besta. 12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado. No próximo bloco a gente vai falar de futebol. Vamos conversar com os jogadores de base do São Raimundo e vamos falar também sobre o jogo que vai ter dos amigos do Pisona e do Zé Aldo e que, pra você poder entrar e ver aí o jogo, você tem que colaborar com quilo de alimento não perecível ou com uma doação de sangue lá no Emoã. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Sai daí não, que a gente volta já já.